Chegou bem na hora defesa pra tirar, meter a bola pra linha de fundo, escanteio pro Vec Tem pressa o Vec, olha o escanteio já cobrado Gol do Vec A bola batida pra boca do gol, tava lá, vá vá pra meter pra cima Mas calmo em campo, e é esse momento do, né, um oportunismo sadio, olha lá Marcão Olha a batida, olha a batida de fora da área, gol Gol do Vec Atenção, autorizado, Foguinho partiu, bateu Gol do Neão Frederiquense, Foguinho, cobrando o pênalti 37 minutos Vavá metendo bola na esquerda, Wellington chegou, limpou pra bater, rolou na esquerda, pintou mais um a batida e o gol Gol Seguindo o primeiro tempo de jogo do Antônio Davi Farina Veranópolis fazendo valer, fator local Olha o Foguinho chegando, batendo, goleirão soltou, gol Gol Do Neão Frederiquense Ou não tá valendo Que que o Arthur tá dando, não deu gol sim, ou não deu Acho que ele deu impedimento É, eu não sei porque o Arthur se pula não deu, tá dando gol, né Não, é, validou, validou Presta lá, bateu cabeça com o companheiro a chance E o gol Gol Do Neão Pablo Melo Olha o cruzamento, olha que chance União Frederiquense, a bola batida E o gol Gol Do Neão Virada no fim do jogo Maradona Quarenta e seis minutos E o time do União Frederiquense